Música Não sabe nada e coloca um quem não sabe e ainda acha que sabe alguma coisa E você que sabe quando diz que sabe ainda dizem que você é o sabichão Cheguei nobre aparecendo um tubarão branco Vou arrancar todas essas sapatas que tá do vizinho pro lado do terreno que eu tô trabalhando Música Vou falar até com mais calma O que você faria aí no meu lugar? Arrancaria todas essas sapatas Deixaria todas essas sapatas Chamaria o vizinho na ideia Resolveria tudo por minha conta Tirando que essas sapatas aí todas elas estão todas esculhambadas Ao nível do concreto Nossa senhora Mas no final das contas a gente tem que resolver isso aí Porque eu tenho que aguentar meu lado e eu tenho que tragar meu trabalho pro meu cliente E vou falar não tô com a cara muito boa Eu gosto de ir assim Sai pra lá satanás Eu resolvi tudo isso na boa Tô pensando bem nessa vozinha no meu ouvido me falando isso daí Não sei não hein Música Sai pra lá Mal pensamento Eu vou resolver tudo isso em paz Mas uma coisa é certa O profissional que fez isso aí é uma vez uma cagada que não é brincadeira não Olha o nível do concreto Roda esses dentes da sapata pro lado do terreno que eu tô trabalhando E aí eu vou precisar nivelar esse terreno com a reta escravadeira E esse processo aí tá me atrapalhando Aí eu te pergunto O que você faria no meu lugar? Fala aí já Prontou alguma coisa na tua obra? Não dá uma de santo não Comenta aqui E aí E aí E aí E aí E aí